Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vou começar aqui mais um vídeo pra vocês, né? No vídeo de hoje, gente, chegou o dia, né? Graças a Deus, o rapaz vim colocar aqui o chuveiro. Não tinha colocado, gente, tá indo o chuveiro porque ele tava trabalhando, né? Aí eu falei com ele, disse, Rosana, no sábado, vou ver se eu tiro um tempinho pra eu ir na sua casa pra colocar o seu chuveiro. Aí eu disse, tá certo. Porque na semana tava muito corrido pra ele. Aí hoje, gente, graças a Deus, agora de manhã ele veio. Aí já começou aqui a esticar os fios, né? Pra tá colocando o chuveiro. Gente, esse dia começou a chover, já tá fazendo bastante frio. De noite pra tomar banho, gente, quando a água bate nas costas, chega, dói a titela, a moela, dói tudo, minha gente. A água fria tá que nem pedra de gelo. Aí eu disse, ó, Bruna, graças a Deus, não só por mim, gente, porque eu não me importo, né? Graças a Deus, eu não tenho problema, assim, de pulmão, de saúde, assim, de frieza. Só que eu tenho essa energia, quando eu tomo também banho muito na água fria, eu espirro bastante, o nariz fica que nem o pimentão inchado, os olhos se fechando, mas por mim eu não me importo, né? A minha mais preocupação era por conta de Bruna, por causa do problema dela. Aí tô feliz, muito feliz, porque hoje vai colocar o chuveiro, e hoje à noite, gente, graças a Deus, ela vai tomar banho dela na água quentinha, né? Porque ela disse, ó, mãe, quando a água bate nas minhas costas, no meu corpo, eu sinto como meus pulmões gelam dentro. Aí ela começa, gente, aquele piado lá de dentro. Piano, sabe? Piano mesmo, gente. Piano mesmo, só sabe quem vê. Aí eu tava muito preocupada esses dias, né? Por conta que ela tava assim. Mas graças a Deus. Aí quando foi na quarta-feira, eu disse que não, não, minha filha, mas não já teve. Já tamo aqui com as coisas em casa, né? Que a gente ganhou, graças a Deus. E quando for sábado, o gênio vem colocar o chuveiro. Aí, quando for a partir de sábado, minha filha toma o seu banho quente. Graças a Deus, minha gente, tô muito feliz. Aí eu vou mostrar aqui um pouquinho de gênio colocando, né? Vocês nunca mais viram o gênio. Vocês viram o gênio quando o gênio não vem fazer as peiturinhas e quando vem rebocar aqui a cozinha de fora. Aí eu vou mostrar ele lá aqui um pouquinho pra vocês. Esse vai ser meu vídeo. Espero que vocês gostem. Quem gostar, gente, deixa aí o joinha aí. Sim, bora pro vídeo de hoje. Olha aqui, minha gente. Gente, já começou a colocar, ó. Os fios, né? Pra botar o chuveiro. Hoje é sábado. Aí ele pode vir hoje, né? Que a semana ele tava trabalhando. Aí, gente, tá aqui, ó. Que era o fio azul, vocês lembram? Aí aqui é o vermelho que eu comprei, ó. Ele já botou aqui na caixa. Que vai daqui, gente. Da caixa da energia pra puxar pro chuveiro. Aí ele já botou, ó. Olha ele aqui, ó. Esse vermelho aqui, esse outro é da minha instalação da casa. E esse é o que vai lá pra o chuveiro, ó. Ele já... Ó, gente, tá arrastando. Nesse tempo frio fica tudo mofado. Olha a cor. É chuveiro, aí mofa tudo. Ó, afastei aqui a mesa. Aí ele tá botando agora puxando esse fio azul pra fazer o fio do aterramento, né? Ele já botou lá, ó. Naquela caixinha onde desce lá pra o chuveiro. Aí tá lá fora colocando do aterro. Ó, aqui como é que tá. Ele já passou o fio do aterro aqui. Esse azul e esse vermelho é o do chuveiro. Por aí mesmo passa, né? Aí. Nós pensou aqui descear, não foi? Pra poder passar o fio. Aí a gente tá aqui, meu gente, na luta do chuveiro. Né, não, gente? É o jeito. Aí, vocês nunca mais viram o gênio. O pessoal vira o gênio no dia dos peitorinhos. Não foi, gente? Foi. Faz tempo. Vai fazer um ano. Olha, agora eu passo ligeiro, né? Graças a Deus. Tô com um ano já aqui na... Uma benção na minha casa. Aí agora coloca no chuveiro pra tomar banho. Na água aqui, tá chegando o inverno. Quem é que aguenta? Ô, gente, na água fria. Quando bate no espinho, a chega dói. Eu que é. Né? Eita, meu Deus. Olha aqui, o cor do aterro, né? Esse ferro e o... as coisinha. Ó, minha gente. A gente tá aqui ajeitando o chuveiro, né? Pra colocar. Aí já passou o verda rosca aqui. O chuveiro, pra não ficar vazando. E tá aqui ajeitando o chuveiro pra... E ajeitando aqui a... A chavezinha, né? De ligar e desligar. Do quente e do frio. Aí foi em casa buscar lá uma ferramenta dele. Que ele esqueceu. Aqui é o negócio que testa a energia, né? Que ele tava aqui testando a chave. Colocando aqui nos parafusos, né? Aí ele foi lá. Buscar. Aí, graças a Deus, né? Hoje... Vamos tomar banho água quente de noite. Olha. Pense na resenha. Aqui, gente. Gente, já tá colocando ali o chuveiro. Chuveiro novo. Tirou o veio. O veio. Queimou tanto que quando a gente puxou tava todo derretido os plásticos, não foi, gente? Tá ressecado. Foi. Quase a gente não tirou ali o canto que o outro ficou enganchado. Foi. Armaria. Perigoso a energia, né, Vendo? É. Você queimou. Tá rarapou do chuveiro por dentro. Minha gente, gente, terminou. Tá assim, gente. O pó caiu mais meio escuro porque tá bem nublado pra chover. Logo, você tava tão abafado, né? Agora mudou pra chuva. Tá bem nublado. Aí eu vou mostrar pra vocês como ficou. E daqui a pouco, gente, quando eu mostrar pra vocês como ficou o chuveiro colocadinho, né? Eu vou tá fazendo um bolo, gente, de maçapuba. Eu comprei uma maçapuba. Aí eu vou tá fazendo um bolo. Aí eu vou tá mostrando pra vocês, né? Que teve umas pessoas aqui dizendo que eu gosto tanto de ver tu. Quando tu faz bolo de maçapuba, viste? Aí eu digo ah, pois eu vou fazer. Tá certo, minha gente? Um bolinho de maçapuba pra tá tomando com café de noite pra tá comemorando o nosso chuveiro quente. Né, não? Bora lá. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Pra poder começar o bolo, gente. Se não, assa. E quando a pessoa quiser comer de até quente pegando fogo, queimando as tripas, queimando buchos. Bora lá. Pronto, gente. Olha. Ficou prontinho, né? O chuveiro. Só porque, gente, ele fica pingando, né? Tá com um problemazinho que tá pingando. Aí eu coloco um bar daqui. Aí eu não queria ajeitar, não, por enquanto, gente. Porque tem que quebrar, ó. A parede. Daí virou uma bagunça medonha. Aí, mas depois, mais pra frente, eu vou ajeitar ele com fuga. Por conta que faz muita bagunça. Aí ali ficou a caixinha assim, ó. Mas depois eu compro a tampa e mando o rapaz botar, né? Esse não tinha problema, não. Mas fica mais bonitinho, né? Com a tampa. Só porque não fica esses fios abertos, né? Aí, depois eu compro. Toda vida foi assim. Eu não sabia que vendia a tampa, mas também não me interessei. Mas depois eu vou comprar. Aí, chuveiro novinho, gente, ó. Que ele colocou, né? Aí colocou a chave que não tinha. A chave ali, ó. Tá vendo? Que é a que liga o quente e o frio. Não é assim? Pronto. Graças a Deus, né, gente? Então, chuveiro morno. Ah, gente, aproveitei, né? Que a gente tirou isso aqui tudo pra poder colocar os fios. Desparafusou essa tampa da caixa. Eu digo, eita, gente, já que tu tirou, eu vou lavar. Aqui eu não tirei, gente. Tá ainda pra ter lavado, né? De que eu pintei a casa que melou tudo. Por conta que eu tenho muito medo, né? Ó, gente, eu sou muito medrosa pro lado de energia e de água. Aí, aproveitei ele hoje que tirou essa tampa. Aí, eu lavei. Ó, como ficou limpinha, né? Que aí, no começo do vídeo, eu sei que vocês viram que ela tava bem suja. Eu mostrei, né? Da onde ele tava puxando a energia. Mas, ó. Passei uma bucha, gente, pro sabão e brobil. Ficou bem limpinha. Pronto, gente. Aí, agora, vamos fazer o bolo, né? O bolo de maçã pro bolo que eu disse a vocês. As ingredientes estão aqui em cima da mesa. Só a gente tá aqui o telefone pra vocês verem. Ó. Tá tudo aqui, ó. Açúcar. Aí, vou colocar. Vocês sabem que quando eu vou fazer bolo, eu meço dois copos dessa aqui de açúcar, né? Ai! Eu gosto de coisa doce, minha gente, pra doçar a minha vida. Aqui, ó. E a nossa, que trouxe o açúcar, é? Pô, gente, ó. Aí, tem bora. Ó, gente, eles não podem ver, não, gente. Pacote de correnada aberta. Tá sem a aberta que elas vão se embora. Pra abrir mais. Que elas saem. Pronto. Ó, já saí. Elas entraram agora, gente. Eu trouxe as correnadas pra cá, ó. Dentro do segundo, elas entram. Vocês acreditam? No pacote de açúcar. Deixa eu rolar mais, né? Pra não voltar a entrar. Aí, gente, aqui tá dois copos de açúcar. Aqui tem três ovos, gente, ó. Ovo de capoeira eu fui pegar no ninho, neste instante. Aí, tá aqui. Tá limpinho, gente. Os ovos, ó, é. Vou lavar. Isso aqui eu deixei pra lavar. Lavei esses aqui pra quebrar a casca, né? Pra não quebrar assim, sujo. Que parece que as galinhas quebraram no ninho. Ficou preto de terra. Aqui tem três ovos de capoeira. Eu tenho ovo de grande, eu mantei de capoeira. Mas pra fazer bolo, eu acho melhor de capoeira, né? Aí, aqui. Deixa eu tirar aqui essa manteiga. Eu vou botar três de margarina, ó. Três colheres bem cheias. Agora eu vou botar, gente, o vinagre, que vocês sabem que eu gosto de botar, né? Que é pra não ficar fedendo o ovo. Tá bom um pouquinho, gente. Nem pingou, pode. Tá bom. E agora eu vou levar pra bater. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando. Pessoal, já bati, já coloquei a massa pulpa, ó. Tá vendo? Ó, gente, que massa amarelinha, né? Eu esqueci de mostrar aqui a vocês. Com ovo de capoeira, como fica, né? Mas vocês estão vendo aí, ó. Fica bem amarelinho. Aí eu vou bater de novo. Mas depois eu vou colocar assim, gente. Aí eu vou deslogar vocês. Quando eu bater, batei. Essa massa aqui, ó. Que tiver perto de botar lá na forma. Aí eu vou colocar, olha. Uma tampa dessa bem cheia de fermento, né? Porque aí você deixa... Ah, eu não vi você colocando fermento no bolo. Eu coloco, viu, minha gente? E coloco uma pitadinha de sal também. Vamos lá. Farinha de trigo eu não coloco nessa. Farinha de trigo é só pra eu untar a forma, viu? Pronto, gente. Bati, hein? Olha. Ficou pronto, né? Nossa massa do bolo. De massa pulpa. Esse é o ponto que eu deixo a massa, ó. Nem muito mole demais, nem também dura, né, minha gente? Aí aqui, ó. Eu vou botar na forma. Já melei aqui a forma com manteiga e farinha. Já liguei lá o forno. Agora eu vou colocar aqui, ó. Coloquei uma tampinha, gente. Daquela que eu disse a vocês que eu ia colocar. Não foi? De fermento? Aí coloquei. Pronto, gente. Agora eu vou levar lá no forno. Gente, agora eu vou dar minhas galinhas. Onde estão? Tudo na porta, ó. Já botei um xerenzinho ali, ó. Isso aqui é o restinho de macaxeira que sobrou. Já tá com dor de cor esquenta. Aí eu botei aqui pra elas. Aí dá um milzinho aí. Ó, gente. Esses bruguelinhas aqui pequenos, eles já comem, ó. Ó. Eles já comem. Aí aqueles novinhos ali, ó. Como aqui, ó. Ó eles ali, ó. Como o xerenzinho, né? Ó. Estão tudo comendo. Agora, gente, olha. Não é muita galinha não, mas a jaminha, viu? Ainda tem mais, porque tá por um mato. Olha. Tá vendo? Minhas galinhazinhas. Minhas bruguelinhas pequenas, ó. Olha, essa parte aqui já tá boa de limpar. Espio tanto de mato, minha gente. Não tem naquele dia que vocês viram. Olha. Entrou o pé. Toma aí, macaxeira. Cheira, hein? Acho que até elas engolem, minha gente. Vou buscar a mão um pouquinho pra botar. Jogar, gente, a mão um pouquinho. Olha. Ficou tudo na vontade de comer mais, hein? Vamos comer e vamos pro lebedromir. Pessoal, o bolo já assou. Ficou pronto, ó. Tá vendo? Como ficou lindo, bem assadinho. Nosso bolo de massa pulpa. Agora eu vou estar, gente, desenformando. Tirando ele da forma. Pronto, minha gente. Tirei da forma. Olha. Como ficou, gente. Lindo. Agora eu vou partir pra vocês verem. Aqui, minha gente. Partidinho. Olha como ficou. Bem amarelinho, né? Coisa mais linda, gente. Que ficou nosso bolo. Aqui tá o pedaço. Um pedaço não. Dá dois pedaços. Olha, gente. Como fica. Macio, fofinho, ligadinho, né? Que bolo de massa pulpa fica ligadinho. Uma delícia. Pronto, pessoal. Eu vou ficando por aqui, né? Já tá de noite, gente. Agora foi quando eu vim encerrar o vídeo pra vocês, né? Que a corrida hoje por aqui foi grande, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, gente. Tamo de chuveiro quente. Já tomei até banho. Eu tava tão grudenta, minha gente. Tão grudenta que vocês nem sabem. Façam uma coisa dentro de casa. Façam uma coisa lá fora. E voltam. E entram. E saem. E rodam. Que misericórdia. Mas graças a Deus por tudo. Pedi a ele saúde, né? Pra que continuar, né, gente? Com o dia a dia da gente. Que é muito bom a gente ter saúde pra fazer nossas coisas em casa. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí o processo do chuveiro, né? Encerrar aí o vídeo com esse bolo lindo, maravilhoso. Muito saboroso. Já passei até um pedaço pra dentro. Quente. Olha, gente. Quente em tudo. Viu, sabe? Misturou o bolo quente e o café quente. O que vocês acham? É assim mesmo. Quando é amanhã ele merece mais fofinho. Não fica tão ligadinho, né? Porque ele tá quente. Aí ele merece mais fofinho. E eu acho o bolo, gente, de um dia pra outro ele mais gostoso. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece. Quem gostar, deixa aí aquele joinha. Tchau. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos permitir. Não é isso? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E um grande abraço, minha gente. E cada um de vocês. Um cheiro no coração.